Versão Brasileira Versão Brasileira Tô sentando gostoso Com óleo a bandido Dizendo não para, não para Tô gemendo Com óleo a manhoso Pedindo pra mim Dá tapar, dá tua cara Eu Tô com saudade de ti Deixa louca de beijar Sua boca Em chamar de sapada Do espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar Sua boca Em chamar de sapada Do espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Tá eu que me pôr Não me separa os químicos Pera, estou no pé É puxão de cabelo É puxão de cabelo É puxão de cabelo Do gemendo Com óleo a manhoso Pedindo pra mim, dá tapar na tua cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca De beijar sua boca, chamada e safada No espelado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca De beijar sua boca, chamada e safada No espelado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na cara Música 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 Música